Fala pessoal, veja que resultado sensacional de uma criadora de modelos da nossa agência, a agência DG Mundo Digital. Eu vou fazer uma observação aqui muito importante, mas primeiro eu vou te falar um pouquinho mais sobre esses dados aí. Ela recebe semanalmente em dólares, toda segunda-feira diretamente na carteira do aplicativo, que nem vocês estão vendo aí, 96 dólares. Além disso, ela já acumulou ali mais de 11 mil dólares de todos os ganhos que ela vem recebendo semanalmente. Eu também pedi a ela para printar ali como que ela faz o saque, que é através de via Pix, diretamente para a conta bancária. O mais interessante dessa criadora, que nos três primeiros meses que ela trabalhou criando o modelo nessa oportunidade, ela não conseguiu ganhar um real. Mas depois que ela aprendeu, pegou o jeito, depois dos três primeiros meses que ela diz que foi o mais difícil, mesmo sendo dona de lá, cuidando de filho, cuidando de marido, e por causa dos filhos ela me falou que não trabalhava fora, né? E consegue hoje, às vezes, ter uma renda maior do que o seu próprio esposo e está muito feliz aqui trabalhando com a gente numa categoria que ela não precisa aparecer, não precisa falar em vídeos, não precisa fazer grandes edições e entendeu que dentro do aplicativo tem várias tarefas, várias formas de se ganhar dinheiro, se você tiver atenção e querer, né? Principalmente querer trabalhar. Cola comigo até o final desse vídeo aqui para você ver todos os resultados, como que faz a transferência e saber um pouco mais sobre essa categoria. Para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e não me conhecem, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Beabar com Dolors, um canal de oportunidade. Eu já vou te convidando a largar o dedão no like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tá bom, Dolors? Qual é o nome do perfil dela? Qual é o nome dela? Infelizmente, o motivo próprio, né? Infelizmente, tem muita gente que acredita nesse negócio de mal-olhado, de inveja e deixa às vezes a gente mostrar o resultado, mas não deixa a gente divulgar o nome nem o nome do perfil e é óbvio que a gente respeita. A gente, tudo que nós divulgamos aqui, que não seja material próprio nosso, nossa receita, nossos ganhos, é de alguém que trabalha com a gente, a gente pede autorização para a pessoa, para divulgar, botar o link do perfil dela, mas a maioria não deixa a gente estar divulgando. Então, essa categoria se chama CapCut. Se você quer ser contratado para ser um criador de modelo, eu já vou estar explicando, só vou te orientar logo agora no início. Você vai me chamar lá no Instagram e só vai escrever isso, ó, CapCut, que aí a gente vai te mandar para o setor responsável pelo CapCut e você vai estar sendo contratado e vai ter a mesma oportunidade que essa mãe de família teve de mudar a sua realidade. O que é o CapCut? É esse aplicativo aí que você conhece de edição de vídeos. Muita gente não sabe, mas o mesmo dono do TikTok é o mesmo dono do CapCut. É claro que o TikTok tem um alcance muito maior, tem um público muito maior, porém, vocês sabem quantas pessoas acessam o CapCut diariamente? Mais de 60 milhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas usam ali o que chamamos de modelo, que você vai estar criando na nossa agência para se divertir, para trolar, para brincar com algum amigo, algum familiar. Então, vamos lá. Sabendo que é o mesmo dono do TikTok, é o mesmo dono do CapCut, você ainda tem um TikTok como alavanca para ajudar o seu perfil do CapCut. Como assim, Dovus? Se você criar um modelo lá no CapCut e você vincular a sua conta do TikTok, esse modelo, se for um modelo bem montado, bem elaborado, ele vai viralizar lá no TikTok e a pessoa que está vendo através do TikTok pode usar esse modelo também. E se ela usar o modelo que você criou, você vai estar faturando. Antigamente, era necessário mil exportações dentro de sete dias para você receber alguma coisa. Diminuiu para 600 exportações e atualmente é 300 exportações. É uma coisa surreal e inacreditável, gente. A pessoa que leva o trabalho a sério, que tenta inovar, que tenta criar modelo, que cria muitos modelos diariamente, que fazem ali as outras tarefas, né? Que dentro da própria aplicativa do CapCut teve criador nosso que ganhou mil dólares sem ser com modelo, participando ali de tarefa, de trend, de outras coisas ali que tem dentro da plataforma. Então, se a pessoa tiver atenção e estudar e trabalhar, com toda certeza, ela vai estar faturando. Então, o aplicativo do CapCut, esse aplicativo que você já conhece, é o mesmo, é o de edição de vídeo. Porém, para liberar a função criação de modelo, é necessário que você faça parte de alguma agência. Se você não for agenciado, não tem como liberar a função criar modelo. O que você vai criar lá são vídeos, o que você vai fazer lá é editar vídeos. Para ter a função de criar modelo, é necessário que você faça parte de alguma agência e eu estou te convidando a fazer parte da nossa agência, BG Mundo Digital. Então, a cada 300 exportações, você ganha um valor em dólares lá. Então, quanto mais modelo seu bater 300 exportações dentro de 7 dias, maior vai ser o seu faturamento. É parecido com o Quai. O Quai não tem aquele esquema lá? É paga pelos vídeos dentro de 7 dias? É a mesma coisa no CapCut. Paga pelas exportações dentro de 7 dias. É o mesmo esquema para que não haja dúvida. E, diferente do Quai, que tem que passar de 10 mil visualizações, no CapCut, apenas pegando 300 exportações. Dolors, o que é exportação? Exportação é quando alguém vai lá, gosta do seu modelo e utiliza ele. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo te ensinando a fazer modelo, te ensinando o que é exportações. Então, no final desse vídeo, só quando acabar esse vídeo, você dá um pulinho lá que com certeza você vai ver que é bem mamão com açúcar que está conseguindo fazer e realizar todas as tarefas que tem dentro do aplicativo para estar faturando. Já te falei que você recebe por 300 exportações dentro de 7 dias. Dolors, eu vou postar 100 modelos dentro de 7 dias e esses 100 modelos passar de 300 exportações. Eu vou receber por todos eles? É claro que sim. E quanto maior é o seu nível dentro da plataforma, mais recompensas, valores maiores, ou novas oportunidades vão surgindo para você. Então, como que eu faço para subir de nível? Só postar modelos de qualidade, com uma frequência boa, uma quantidade legal, que você vai subindo de nível dentro da plataforma muito rápido. Galera, o aplicativo paga diretamente na carteira do aplicativo. Não vem nenhum real seu para a agência ter que te pagar. Todos os valores que você fizer com os seus modelos vão direto para a carteira do seu aplicativo ou em outras tarefas como o Trends e as demais que tem dentro da plataforma. Vai direto para a sua carteira. e você recebe toda segunda-feira. Gente, já pensou? Toda segunda-feira tu abre lá o aplicativo e tem lá 100 dólares, 200 dólares, 50 dólares, 30 dólares e aí você vai estar fazendo o saque que eu pedi aqui a minha colega lá para aprimitar e está mostrando aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Para vocês verem como é bem fácil. Não tem que cadastrar para o PayPal, para o Payone, nada disso. É Pix direto para a conta. Então, observa o seguinte. Ela está com saldo como vocês estão vendo de 96 dólares. Já faturou mais de 11 mil dólares e aí ela vai clicar ali em sacar. Em sacar ela vai estar digitando o valor, mas ele já te mostra o saldo disponível lá embaixo que é de 96 dólares. Não é 96 reais, gente. E lá embaixo ele te mostra, ele te fala que o câmbio naquele exato momento do saque está 4,99. Gente, sempre diminui um pouco. Às vezes se você olhar o dólar no mesmo dia estava 5,15, 5,10. Infelizmente sempre diminui um pouco. Isso é normal de acontecer em todas as plataformas. Então, esses 96 dólares na verdade são 478 reais e 63 centavos. É o que ela vai receber. E aí ela já cadastrou a chave Pix dela como você vê lá em cima cadastrado. Ela vai clicar em sacar. Aqui vai mostrar as informações da chave Pix, vai mostrar o valor e tal. Ela vai confirmar para sacar. E daí depois que ela confirmou vai dar isso daí. Saque em andamento. Mas cai na hora, gente. Na hora que faz o saque ali já cai lá na conta sem atraso nenhum. E é só correr para o abraço. Então, como vocês viram aí, né, gente? Muito fácil de estar sendo realizado. Muito tranquilo. Recebe semanalmente. Então, me chama lá no Instagram agora. Não se esqueça que é muito importante. Qualquer dúvida bota aqui nos comentários. Respondemos todos os comentários. E presta bastante atenção, pessoal. Aqui a gente te deseja todo o sucesso do mundo. E a gente só coloca a oportunidade que de fato pode mudar a sua vida financeira. Que de fato você pode estar ganhando dinheiro. Me perdoa se às vezes a gente não fica trazendo tantos aplicativos diferentes ou inventando história. Mas a gente jamais vai trazer algo aqui que de fato não faça diferença na vida de quem consegue. É óbvio que tem que trabalhar. É um trabalho como outro qualquer que demanda dedicação, esforço, estudo e força de vontade. Mas assim como essa nossa colega conseguiu dar conta de filhos, marido, você, sem sombra de dúvida, vai dar também. Me chama lá no Instagram e escreve CapCut.